Depois de toda essa loucura que aconteceu aqui em casa, tem esse kit de bolsa. Tá meio torto, gente, porque tem um alarme aqui atrás. É esse vestido. Gente, o próximo é aquele top preto. Gente, 10 de 10. Pra poder comprar o produto pro Alex, aí eu mostro pra vocês. Olá, pessoal! Até que enfim, hoje, olha só. Olha só, saiu sol depois de muitos dias só chovendo, chuva, 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 que não parava mais. A Mar saiu aí pra gravar um vídeo pra vocês, pra fazer umas coisas que tinha que fazer. Eu também já fui fazer algumas coisas, tinha que fazer um negócio no carro, já fiz. Agora estou aqui de volta na casa e eu vou fazer umas coisas aqui, então eu vou mostrar pra vocês como que tá a casa. Depois de todos esses dias de chuva, olha só. Choveu, ventou, uma bagunça. Então eu vou limpar toda essa grama aqui hoje, vou limpar essa calçada. Tem que rastelar todas as folhas aqui, que é daquela árvore ali, ó. Tá soltando todas as folhas. Então eu vou ter que limpar tudo aqui, porque ventou muito e choveu também bastante. E eu também comprei aqui essa tinta, que ela é pra calor. Ela aguenta bastante, ó, temperaturas bem altas. Porque eu vou limpar a minha churrasqueira, que ela ficou na chuva, ficou muitos dias aqui fora na chuva. Porque eu usei ela e ela tava quente e eu não podia colocar capa nela, né? E então choveu logo em seguida e depois passou vários dias chovendo e ela ficou aqui fora na chuva. Porque eu não podia colocar capa nela molhada e também não poderia colocar ela quente, né? Então eu vou aproveitar, vou lavar ela todinha. Tá bem feia essa churrasqueira aqui, ó. Eu vou lavar ela todinha, deixar ela bem limpinha. E vou pintar as partes que estão enferujadas, que eu comprei essa tinta especial aqui. E vamos deixar ela zeradinha de novo. Olha, tá bem feia. E aí vocês vão acompanhar aí, ver como ela vai ficar depois. E aí vocês vão acompanhar aí, ó. E aí vocês vão acompanhar aí, ó. Eu já lavei tudo isso aqui, já lavei toda a churrasqueira. A churrasqueira tá secando. Eu já vou começar a aplicar a tinta. Já lavei também essas grades aqui, ó. Vou passar também a tinta nela. Não sei se vai durar muito tempo, mas aqui tá um pouco enferujado, tá vendo? Então eu vou passar uma tinta aqui só onde tá enferujado. Pra não ficar pior do que já tá. Só pra manter, sabe, a grade. Como essa tinta aqui é pra ser, pra aguentar bastante calor, creio eu que vai dar certo, né? Vamos ver. Então eu só vou passar onde tá enferujado. Esse aqui tá um bosse. Agora vamos pra churrasqueira. Churrasqueira também, já limpei tudo. Já deixei tudo limpinho. Então agora eu vou passar uma tinta aqui onde tá enferujado. Pra não enferujar mais o que já tá. Pra ver se essa churrasqueira dura mais. Aguenta mais um tempo aí. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Está zerada. Pintei tudo aqui embaixo. Está tudo limpinho. Pintei tudo aqui em cima. Ficou tudo... Não tem mais nenhuma ferrugem agora. Coloquei papel alumínio aqui, ó. Coloquei papel alumínio embaixo também. Depois eu asso a carne aqui. Deu só retirar o papel alumínio. E a churrasqueira fica limpa. Aqui também tirei toda a cinza. Aqui ela está toda ferrugem embaixo. Aqui ela fica feia assim porque é onde vai o carvão, né? Então não tem jeito. Aqui queima mesmo. Onde vai o carvão. Mas é isso aí, ó. A churrasqueira vai aguentar agora mais um bom tempo. Ficou toda pretinha, ó. Passei toda a tinta. Tirou toda a ferrugem. Agora a gente vai aguentar mais um tempo aí. Vai dar pra fazer mais uns belos churascos ainda aqui. Umas costelas. E agora no Natal eu acho que vou fazer um churrasco nela. Então já está prontinha. Esperando o Natal aí a churrasqueira. Bom, pessoal. A churrasqueira já está pronta. Então agora é a hora de juntar as folhas aqui na frente. Vou começar a rastelar aqui tudo. Vai juntar. E depois vão pras calçadas. A churrasqueira já está pronta. Vou começar a rastelar aqui. To get away from the world that we couldn't fit in. And how we used to walk those empty streets at night. In the city lights. It's where I saw you for the last time. Said our goodbyes. Sat in the car. You saw the pain in my eyes. But I just couldn't let you down time and time again. It wasn't my intention. Maybe we should have been friends. Maybe we should have been friends. So You're someone I used to know But nobody said it'd be easy But maybe I should have known Guitar. To get away from behind the water. I know It was my birch in the city that acted on air. Yeah, it was my thought it would have been in the San Francisco. Música Gente, já cheguei aqui por casa, ó, e agora eu vou ajudar o Alex aqui, na verdade nem vou botar a mão nessas folhas aí, só vou ajudar a segurar, porque a gente tá saindo pra ir no mercado, a gente vai comprar coisas pra comer, a gente tá com fome, e depois eu vou sair com as meninas, então vim aqui, quantos sacos já deu? Três, né? Ah, tem mais saco pra lá? Então, ó, aqui vai dar um saco, porque tem folha aqui e tem folha ali, e isso daqui tudo foi do final de semana, não foi, amor? Do temporal? Aham, ó, ó, uma semana, uma semana de folha, uma semana de folha, ó, mas assim, que mais caiu foi sábado e domingo, que foi por causa do... Aham, caiu nosso chuchu, gente, vocês não tem noção, eu não sei se eu contei pra vocês, eu acho que sim, mas se eu não tiver contado, vou contar de novo, ventou muito, aí caiu, caiu chuchu dali, caiu todas as, as florzinhas, sabe, que tava pra dar chuchu, então a gente tem, ó, um saco, dois, três, quatro, cinco com esse que o Alex tá juntando, e olha só aqui, olha como que ficou aqui na frente de casa, isso que ele já juntou um pouco, tá? O que tinha de folha aqui ele já juntou, mas olha isso, ó, tudo isso daqui, aqui, ó, a água escorreu ali, ó, a minha planta tá transbordando de água, vou ter que jogar ela ali pra sair fora a água, aqui, ó, então assim, depois a gente vai levantar tudo isso daqui, caiu aqui, ó, a minha guirlanda, tá vendo? Caiu uma aqui, é, ali, ó, despendurou, não aguentou, caiu pra baixo, aqui tinha o laço, ah, ele já botou de volta, o laço da guirlanda tava lá, aquela guirlanda tava no chão também, ai meu Deus, é loucura, foi um vendaval, como dizem, né? Ontem a gente comprou mais extensão, ó, todas essas extensão aqui são novas, a gente comprou ontem, então ele vai arrumar agora, toda essa fiação que tá aqui espalhada, a gente vai arrumar, tá? Não vai mais ficar assim, vamos dar um jeitinho, e eu acho que eu tinha colocado esse festão aqui, que ele tem luzinhas, aqui, tinha ficado até bonitinha, mas eu vou tirar e vou colocar aqui assim, ó, pra poder dar uma disfarçada nesse tanto de fio que vai sair daqui. E é isso, gente, essa bagunça toda que tá por aqui, ó, ele tirou esse, esse negócio aqui e limpou, semana passada, tirou todos os mosquitos de, em uma semana, o tanto de mosquito que já entrou aí dentro desse negócio. Mas é isso, gente, as minhas flores estão super bonitas aqui, ó, olha que lindas, ah, eu adoro essa partezinha aqui, ó, a parede tá toda molhada ainda, tá vendo? Por causa da chuva, aqui também, ó, ele fez uma gambiarra aqui, mas não sei, não gostei muito não, acho que ele vai tirar, acho que não vai ficar aqui não, vamos ver o que que ele vai fazer. E aí, depois a gente vai dar uma arrumada aqui, né, tirar daqui. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, que vocês comentaram lá nos outros vídeos, né, e eu acabei esquecendo, vocês falaram, má, é, coloca no jardim aqui da frente da casa e separa mais, mas não dá pra separar mais, gente, porque olha aqui, ó, ó, tá vendo? O fio começa ali, e aí ele vem aqui, não tem como você separar, tem que ser assim, mais curtinho, aí esse daqui já junta com esse, que já junta com aquele aqui, acabou, não tem como você colocar longe, sabe? Então, por isso que fica assim, pertinho. E aqui, por enquanto, é só, depois que a gente voltar, lá vamos aqui na frente, né? E é isso, gente, então, por enquanto tá assim, ó, ele limpou também ali, ó, é, que estavam as folhas pra baixo, sabe? Então, ele já limpou ali também, estão crescendo nossos palmeirinhas, sei lá como que é o nome desse negócio. Ah, e outra coisa, tinha gente que tava pensando que nós tínhamos cortado os cipestres, e a gente não cortou não, gente, ó, o único que saiu foi o do meio, que ficava aqui, porque ele tava podre, vocês lembram quando a gente comprou a casa? Aí ele saiu, na verdade, não me lembro se tinha ele ou se tinha só um tronquinho dele, mas eu acho que tinha um aqui assim, mas tava podre, lembra? Daí a gente cortou, então, aqui no meio, aqui assim, tinha um, que já era, e aí ficaram esses daqui, ó, a gente não vai cortar não, tá? Eles vão continuar aqui onde eles estão, eu acho bonito, acho chique, acho que chama atenção, e é isso. Ah, e a casinha, que toda vez vocês perguntam, que vocês acham que é lá do outro lado, não é. Ó, aqui é o nosso banheiro, e aqui é o nosso quarto, a casinha fica nesse pedaço de quintal, que é um pedacinho de quintal menor, ó, esse pedacinho, tá vendo? Aí aqui é aquela segunda horta que eu fiz, fica desse lado aqui, do lado da casinha, aí aqui é o final da piscina, onde tem a minha rede, sabe? Então fica nessa parte aqui. A outra parte, que é onde tem a plantação, as coisas, é lá do outro lado. Aqui é a nossa garagem, toda essa parte aqui é a nossa garagem, até ali, aí depois ali é o quarto da Ana, ali na verdade é o quarto da Ana, daí depois é o quarto de visita e o quarto da Giovana lá no fundo, sabe? Então deixa eu, eu vou lá pra mostrar pra vocês. Ó, aqui é a garagem, que é a frente da casa, a garagem. Então desse lado aqui, ó, que fica a nossa árvore, grandona, e é aqui que a gente quer fechar mais pra frente, tá vendo? Nós vamos colocar mais cerca e vai fechar até aqui onde tem o negócio do ar-condicionado, isso aqui. Mas também a gente não sabe se vai fechar, estamos pensando. Porque vai ficar esquisito, sabe? Porque o dele vai ficar pra trás e a nossa vai ficar fechada aqui na frente, então ainda não sabemos o que vamos fazer. Aqui é o quarto da Ana, ali é o quarto de visita, e lá atrás, ó, atrás da cerca, aquela primeira janela que vocês vêem, é o quarto da Giovana, essa pequenininha é o banheiro da Giovana, e o banheiro da Ana fica no meio da casa, junto com a lavanderia. Então a Ana dorme aqui. E essa casa aqui é do nosso vizinho, o policial. Que a gente tem esse daqui, que é o Scott, que é o policial, e do lado ali a gente tem mais um também, que é policial. Então é isso. Acho que eu consegui mostrar e esclarecer tudo aí pra vocês. O Alex foi se trocar e aí a gente vai, então, sair. O negócio que aconteceu foi pra frente ali, ó, no final do condomínio, pra lá. E é isso, galera. Então agora nós vamos lá comprar e depois eu venho pra falar mais com vocês. Já estamos aqui no mercado, ó, pegando água. Gatorade, né? Mas tu vai pegar zero, amor? É zero? É, é zero, a gente não gosta. Pegamos aqui, gente, ó, água com gás e sabor pras crianças, que é tipo uma champanhe sem álcool. E eu peguei um amaciante desse daqui da Downy, que a gente gosta. Vamos pegar também as bebidas, né, refrigerante, água, essas coisas. E, tá, só troca esse negócio aqui. Quanto que tá? Ó, tá R$3,98. Nós fomos no Costco, gente, essa semana. Tava R$9,00 um packet assim, ó, de água. Ixi, são todos zero esses daí. Lá do outro lado que tem o normal. Vamos ver quanto que tá custando. Tá R$14,00, ó, gente. O Gatorade, mas não é do grandão, é do pequeno, ó. Quantos vêm? R$28,00. R$28,00 por R$14,00. Vamos passar ali atrás pra gente pegar o arroz. Vamos voltar lá no café, eu quero ver se eu tenho café. Um café? Aqueles da cápsula, assim. Ah, tá. Cidardão e barato. Não vai tomar cafézinho de cápsula agora, bebê? É, né, porque a máquina tá lá. É só a Giovana que toma aquele café. Aí ela compra uns negocinhos do Starbucks, gente, e ela vai fazendo os cafezinhos dela. Mas é legal comprar esses cafés, amor, na Ross, nesses lugares que tem vários tipos, sabe? Não tem café de cápsula aqui. Uau! Que esquisito. Ali do outro lado, ó. Tô com vontade de comer, sabe o quê? Panqueca com aquele molhinho em cima. E morango, bastante doce de chantilly. Tem panqueca lá então? Não sei, por isso que eu falei agora. Olha, tem assim, tem esse. Mas você quer assim com saborzinho ou você não quer nada? Ah, tem esse que é médio. Tem esse que é o dark, que é o mais forte, ó. Tá 40 dólares a caixa. Aí tem esses daqui que é do, acho que é do Dunkin' Donuts. Não, esse daqui é dessa marca aqui, ó. Tem Dunkin' Shop. Tem vários. É, mas é dessa marca da cafeteira. Tem do McDonald's. Da cafeteira. Ah, tem de várias coisas. Tem vários. Aí tem esses daqui normal. Tem dessa marca aqui, ó. Ai, esse daqui parece gostoso, ó. Aí são só esses que tem. Aí você decide aí qual que você vai querer. Gente, ó. O Alex tinha pego esse daqui do Starbucks, mas ele trocou. Vinha 72 e tava mais caro esse aqui. E esse daqui, ó. Vem várias coisinhas, ó. Tem até do McDonald's. Vem quantos esses cafés aqui? É, ó. Vem 16 de cada, tá vendo? Esse daqui tem gostinho de Dunkin' Donuts. E esse daqui é de caramelo. E aí todos vêm 16. Dá 80 coisinhas e tá mais barato. Tá custando 34, né? 34 e pouquinho. Improvado esse agora. E agora a gente vai ali pegar o arroz. Eu acho que alguém perguntou pra mim qual que era a marca do arroz que a gente pegava. A Giovana está no mercado ontem. Eu vou pegar um sufrido. Não. Não vou comer colesterol alto. A Giovana tá com colesterol alto. Ela tá toda preocupada agora. Ó. Vamos ali pegar o arroz. Vocês me pediram o nome. E eu esqueci de falar pra vocês. Eu compro o Royal, tá? Que vende aqui no... Na verdade vende em vários lugares. Mas aqui é um pouco mais barato. Ó. Tá 19 dólares. E eu pego esse daqui. Esse pra mim foi o melhor, sabe? Ele fica bem soltinho. Já esse daqui, ó. Ele não fica soltinho. Ele fica todo empapado. Eu não gosto não. O Jasmin foi muito bom. É. O Jasmin a gente já pegou. Mas ele tem um gosto mais forte, né? Esse daí. Esse aqui não tem gosto nenhum. Então eu gosto dele, ó. Esse saco aqui tá custando 19 dólares. Tem 20 libras. Agora a gente vai ali pegar a costelinha. Que a Ana pediu pra pegar a costelinha. Costelinha com barbecue. Então nós vamos... Ai, tem que pegar o refrigerante. Refrigerante é pra trás. Tu vai. Não é melhor levar? Então ele vai lá buscar o refrigerante. E eu vou indo ali na frente pra ver se eu pego já, gente, a costelinha. Na verdade eu vou deixar o carrinho aqui pra ele. Ixi, tem fila lá, ó. Eita, acabou, foi, é tudo. Ó lá a filona pra pegar. Ó aqui, gente, maionese. Eu vou levar. Porque... Eu vou ter que fazer, né, maionese essa semana. Então já aproveito e levo assim que vem duas por sete dólares. Ó lá a fila, amor. A fila do frango. Aham. Vamos lá. Ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Vou matar pra uma... Galeteria. É. Aqui, ó, as laranjas. Hum, tá. Com uma cara boa essa laranja. Nós pegamos ontem três sacos. Meu Deus, galera. Trinta minutos na fila esperando o bendito do frango assado. Só faltou dar tiroteio ali, né? O povo... Aham. Aí veio, gente, um senhorzinho que tava lá atrás, né? Chegou assim, encostou o carrinho dele, foi lá pro meio da fila. A senhorinha da frente. Não, não. Pode ir lá pra trás, porque você não tava na fila, pois o homem foi de cabecinha baixa. Lá pra trás, pra fila. Mas o povo é folgado, gente. Eles vão entrando lá na frente, vão ficando. Aí eles conversam com a gente, assim, meio que pra distrair, sabe? Né, amor? Fica assim, batendo papo com a gente e vão entrando na nossa frente, assim, sabe? Ah, não, minha filha. Liberou lá o franguinho. Eu já dei uma empurradinha, assim. Já fui lá e peguei o meu. Que isso? Se eu ficasse lá, ia passar todo mundo na minha frente. Eu não ia pegar nada. Ó, essas foram as comprinhas básicas, né? Peguei um brócoli, uma couve-flor, que eu não mostrei pra vocês. Esse enroladinho aqui, que é aquele cinnamon roll, que é uma delícia. É um muffin de banana com... Esqueci o nome dessas coisinhas que tem aqui em cima. O frango e as outras coisinhas. Ah, isso daqui que é pra gente também levar pro trabalho, ó. A gente leva. Agora eu vou ajudar o Alex a colocar as coisas aqui. Já a gente mostra mais pra vocês. Pessoal, chegamos aqui. Eu e a Ana tava dando risada que a gente foi ali no mercado pra ver se a gente encontrava uma vela que eu queria. E... Aí a gente tava lá morrendo de dar... Hã? Pra mim? O quê? Esfoliando de corpo? Posso. Aí ela vai ver um vestido, alguma roupa pra ela usar no Natal. E eu vou aqui pra frente pra ver... Ah, ela tava aqui, ó, esfoliando. Por que que ela não pegou? Ó, tem aqui. Tem esse daqui de café. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Ó, esse aqui, mas esse aqui... Ô, Ana! Vem aqui escolher, ó. Ai, só tem esse aqui. Ai, tá todo melecado. Esse aqui é do quê? Vamos ver. Cinnamon. Será que aqui do lado tem também? Não, só tem aqui. Ó, tem esse de café, hein? Aqui é a sabonete, ó. Ó, tem esse daqui também, que eu acho que é... Esse é de coco, ó. Ai, a Ana me deixa numa enrascada, porque, né? Pega qualquer um que tenha cheiro bom. Pra mim, todos têm um cheirinho bom, né? Ai, que legal. Óleo de castor. Sabonetes mais orgânicas, assim, tá vendo? Olha, essa daqui é de... É de alecrim e menta. Olha só. Custa R$4,99. Será que é boa? Bem cheirosinha. Olha, aqui tem outras, ó. Essa daqui é de eucalipto. Nossa, o cheirinho é uma delícia, gente. Essa daqui também, ó, de chá verde. Gente, eu comprei o negócio pra Ana. E eu falei pra vocês que era pro rosto, né? Porque aqui é o setor de banho, sabe? De tudo que é relacionado ao corpo, assim, né? Do pescoço pra baixo, digamos assim. E o negócio que eu comprei tava lá onde eram as coisas de skincare. E aí tava lá que era... Tava falando que era uma espuma pra lavar, né? E depois aí alguém comentou lá nos... Deixou um comentário dizendo que era sabonete íntimo. E eu peguei pensando que era pro rosto. Ai, gente. Ó, aqui não tem, tá vendo? Aqui tá bonitinho. Tá lá no... Deve tá lá no outro setor. Ai, mas enfim. Aqui tem bastante vitaminas também, ó. Olha essa daqui. Eu gosto dessa vitamina aqui, ó. Dessa marca da Oli. Ó, isso daqui é pra imunidade, ó. Bastante coisas aqui, ó. Eu não sei pra que que é a vitamina de maçã. Suporte digestivo, tá falando aqui. Nossa, quanta coisa aqui, né? Olha só. Aqui é coisa pro dente. Olha aqui, uma escova de dente. Ó que chique. Essa daqui vem até com a pasta de dente. Ó! Vem com a pasta de dente de... Carvão. R$5,99. Vem a escova e a pasta de carvão. Será que resolve, gente? Será que fica com os dentes brancos? Ó, isso daqui é pra dormir. Isso é o quê? Ó, é carvão também, ó. Carvão ativo. Gente, eu tô com tanta dor nas minhas costas. No meu nervo ciático. Será que isso aqui é pomada? É, ó, gente. Isso daqui eu acho que é uma pomadinha pra R$3,99. Ó, aqui tem algumas escovas de dente. Tá vendo? Tá vendo? Eu acho que eu vou levar, porque eu tô precisando de escova de dente. Deixa eu ver se ela não é muito durinha. Soft. Tá falando que ela é soft. Vou levar essa, então. Gente, peguei esse negócio aqui, ó. Que diz que clareia os dentes em minutos. Será que é verdade? Será? E peguei um conjuntinho assim, ó. De escova de dente. E a Ana pegou esse vestido aqui, que ela falou que foi o único que ela gostou ali. Que ela vai provar, pra ver se vai ficar bom. E agora ela foi... Achou, Ana? Ela tá ali, ó, pegando o esfoliante. Olha esse aqui, gente. Que chique. Uau, pra você jogar na banheira, ó. Só que agora eu tenho bastante, que sobrou um pouquinho daqueles negócios que eu tinha feito. Aí eu vou usar. Mas, ó, esse daqui já vem a pedrinha ali, ó. Você joga, vem dez pecinhas. Você joga dentro da banheira e ele... A água fica ali lá, isso com lavanda. Cadê? Pegou o negócio? Põe aqui. Achou a escova que você queria? Não sei qual que é a lavanda. Hum, uma vez eu tinha comprado esse daqui. E essa daqui que é boa pra fazer cachos. Deixa eu ver. Hum, quanto tá essa daqui? Mas essa daqui também é boa. E quanto tá? Essa daqui tá seis, essa daqui tá quatro. Eu já levei essa máscara aqui, eu gostei. Ela fica bem fresquinha no cabelo. Eu tenho essa. Você tem? Você gosta dela? Não, não, não tem a verde, eu tenho a roxa. Hum, e o que que faz a roxa? Essa daqui deixa bem fresquinha, eu gostei. Vou até cheirar pra ver se é essa mesmo que eu tinha. Acho que a minha não era assim, acho que a minha tava escrito menta. Gente, olha que luxo. Será que é pra usar na frente ou atrás? Cadê a Ana? Uma saiu. Não sei. Na frente mesmo? Ó, gente. Ai, mas dá uma agonia. Não, se eu usar a frente, porque aí quando o cara vai te beijar, vai no cima. Ai, ó. Ai, Jesus. Então tá, vou lá pro outro lado. A Ana pegou aqui a escova, que é uma escova famosinha aí, ó, de fazer caixinho. E agora eu vou lá do outro lado, ela vai ficar, você vai ficar aqui? Preciso procurar piranha, mas ninguém tem uma providência. Não tem aqui, tem um monte de piranha, olha aqui na frente. Mas é bom ou não? Ah, como é que eu vou saber? Eu só pedi pássico, não, ó. Eu acabei de ver essa. Tem a outra ali, que é mais quadradão. Olha quanta coisa aqui, Ana, pro skin care, você viu? Olha só. Nossa, gente, olha quanta coisa legal. Olha isso daqui, acho que é pra... Você põe gelar, olha. Você põe gelar isso daqui. Olha eu mostrando pra vocês, nada a ver. Ó, você põe gelar essa bola e depois você passa, tipo, na olheira, sabe? Pra tirar a olheira. Vixe, eu tenho que comprar uns 10 desse daqui, que as minhas olheiras... Ai, meu Deus. Que as minhas olheiras ultimamente estão tão profundas. Tenho dormido bem mal, assim, sabe? O Alex tossino bastante à noite, aí me acordam, durmo mais. Ai, aqui tem... Olha quantas. Vamos ver quanto que tá. Gente, 5,99. Nós pagamos 4 dólares uma lá na Target. E aqui, ó, vem esse tanto aqui por 5,99. Mas a gente já comprou duas. Aqui também tem essas luvinhas assim, ó, que é pra você tomar banho, sabe? Pra esfoliar a pele. Aí tem essas coisinhas orgânicas assim, ó, pra lavar o rosto ou até mesmo o corpo. Uns negocinho aí. Ai, olha aqui as blusinhas. Gente, aqui tem... Olha o vestido, galera. Olha, adorado. Que gracinha. Ó, a blusa é igual a minha calça, só que é mais comprida, tá vendo? Essa loja aqui é da mesma rede daquela que eu comprei. Só que essa daqui é a Marshalls e aquela que eu comprei as coisas é a TJ Maxx. Tem cílios, bolsa... Eita, olha o que deu aqui. Sei lá o que derrubaram aí. A mulher tá limpando, tadinha. Ô, Ana, tem várias... Olha aí, você viu as pantufas? Não tem do seu tamanho nenhuma. Não tem do seu tamanho nenhuma? Eu achei o roupão, mas tá mais caro do que eu comprei. Ah, mas é quentinho, né? Quanto que tá? 17. Pode pegar. Isso daqui também é meio fofinho, mas não gostei muito do design. Ai, também não gostei não. Pega um discretinho. Pega um design. Pega isso aí, né? Pega isso aí, então. Pega isso aqui. Eu posso botar na árvore de Natal, fingir que é presente? Ai, tô brincando. Ai, ai. Fingir que é presente. Fingir que é presente. Nossa, gente, eu comprei um negócio desse daqui, que era pra desintoxicar e é uma beleza. Recomendo, se vocês acharem por aí, gente, é batata. Você toma o chá e você corre pro banheiro. Não é pra fazer o número dois, é pra fazer o número um mesmo. Você faz muito xixi. Muito xixi mesmo. Ó, esse daqui é o calmante, ó. Giovana tem que tomar um desse quando ela tá estressada. Olha o cachorrinho, bichão. Ah. Que bonitinho. Ai, tem tanta coisa linda aqui. Mas enfim. Olha que tem liquidificador, gente. Olha só, que beleza. Tá, vai lá nas bujinhas. Você vai provar? Já vai ali, prova. Depois você me fala o que você achou. Ó. Aqui nós estamos, então, no setor de promoção, assim, que é pra coisas pra casa, sabe? Pra você limpar. Ó, esse daqui é um multiuso, um cheirinho de vinagre com eucalipto. Ó, tem esse de limão verbena. Isso daqui é o quê? É pra lavar roupa, ó. Olha, aqui também tem um pozinho. R$5,99. Só da Lise. Só da Lissif. Nunca ouvi falar, gente. Ó, essa daqui é uma marca mais naturalzinha, assim, também, sabe? Eu vou dar uma cheiradinha pra ver se tem cheiro gostoso. Pessoal, olha isso. Eu encontrei. Eu vi um vídeo de uma americana falando que usa isso daqui pra tirar mancha, ó. E eu comprei um pequenininho. E agora eu vi que aqui tem esse grandão. Eu tô levando um, tá custando R$5,99, ó. Diz que você passa diretamente nas manchas das suas roupas e tal e remove tudo, né? Olha que legal isso aqui também pra você colocar detergente. Aí eu peguei isso e peguei isso daqui também, ó. Que remove... Cheira pra você deixar nos lugares, sabe? Aí você tira aqui na parte de cima esse adesivo e deixa nos ambientes. Eu quero colocar dentro dos closets, assim, sabe? Pra ficar um cheirinho gostoso. Aí eu vou levar esse aqui. Ele tem um cheiro bem bom. Eu vou levar um pra cada um. Pra mim e pras meninas. Vou levar três desse. E vou tirar esse, porque eu achei o outro... Esse daqui eu achei ele mais cheiroso. Esse daqui tá mais barato. Ai, olha ele aqui. É, gente. Olha ele aqui. Ele no triozinho. Vamos ver no joguinho, assim, quanto que custa. Ó, R$5,99. Então eu vou levar ele assim. Aí eu ganho quatro. Ó, esse mesmo. É a mesma coisa. Assim eu fico com quatro e pago mais barato. Olha aqui, tem esses paninhos que eu também vi, ó. Pra você fazer faxina, você vai destacando. Os paninhos, assim, do rolinho, ó. Tá vendo? Ah, esse aqui também é bem bacana, ó. Que é pra você colocar... É... Rolo, sabe? Rolo de papel alumínio. E aquele outro... Acho que eu vou levar um assim. Vamos ver quanto tá. R$10. Rolo de papel alumínio e rolo de plastiquinho. Você tira dos negócios deles original e coloca aqui dentro, sabe? Fica legal. E eu queria também ver o negócio mais ou menos como que é. Esse daqui é pra você colocar vinhos, ó. O copinho... Vinho não. É pra você arrumar os copos dentro dos armários, ó. Tá vendo? Você põe aqueles copinhos aqui, assim. Esse daqui tem que desconectar um em cima do outro. Eu não queria. Eu queria que fosse tipo gavetinha que viesse pra fora, sabe? Porque eu queria colocar lá embaixo, onde eu tenho assim. Também não dá. Embaixo da pia. Aí eu coloco o sabãozinho de lavar louça, que vai dentro da máquina. Eu queria colocar dentro de um negocinho desse daqui. E aí você vai puxando, assim, vai pegando. Mas esse aqui tá muito grande, ó. Tá 20 dólares esse aqui. Eu queria um pequenininho. Tá grandão demais. Mas enfim... Aqui tem pra ovos, ó. Pra você tirar da embalagem que vem, né? Olha que balde... Aqueles baldes dobráveis, sabe? Pra ocupar pouco espaço. Quando eu tava comprando as coisas com o motorhome, eu não encontrava em lugar nenhum. Agora tem em todos os lugares. Olha o que eu falei pra vocês. Aqui tem um liquid... Nossa, 150 dólares? Não, gente. Eu paguei tão baratinho no meu. Apesar que eu não gostei dele, né? Tem muita coisa diferente. Eu adoro ficar garimpando nessas lojas. Aqui são jogos. Olha, gente. Quanta coisa. Ó, tem vários joguinhos aí. Depois eu vou falar pra Ana dar uma olhada se tem alguma coisa que interessa pra gente usar lá em casa. Olha aqui também, ó. Eu queria... Eu queria comprar assim e tirar aquelas que eu tenho lá em casa. Porque na hora de armazenar, ó, de guardar, assim fica melhor. Vamos ver quanto que tá. 16 dólares. Eu vou abrir aqui pra ver o tamanho dela. Já mostro pra vocês. Abrir, gente. Mas é muito pequenininha. Não é um cesto grande, sabe? Ai. Meu carrinho enroscou aqui. Olha, aqui é pra fazer pulseirinha ou pra você presentear as crianças. Olha só o kit também. Que legal pra criança. Olha quanta caneta, na verdade, né? Aquelas canetas coloridas. Vamos ver quanto que tá. 50 dólares essa daqui. Ó, eu queria mais ou menos assim. Só que essa daí fica pequena. Isso aqui é pra quê? Ai, que legalzinho, ó. Pra guardar... Organizar pincéis, essas coisas. Chique, né? Aqui tem alguns cabides. E coisas pra organização. Esses cabides aqui, eles são tipo um veludo, sabe, gente? Aí a roupa não cai, ó. Ela não... Se você bota uma roupa mais delicada, ela não escapa. Pra cá temos algumas coisinhas de decoração. Algumas coisas de Natal, assim, ó. Daqui uns dias fica tudo baixinho os valores. Vamos começar a baixar todos os valores disso aqui. Olha, gente. Já tá começando a chegar as coisas do dia dos namorados. Eles são muito pra frente. É só em setembro. Em setembro, não. Em fevereiro. E, ó. Já tá cheinho de coisa de dia dos namorados. Ó, esse setor aqui é tudinho. Aqui o dia dos namorados. Não é dia dos namorados. Dia do amor, né? Amor de pai pra filhos. É... Enfim. Pessoal, cheguei aqui no setor. E o tamanho da Chloe é 4. E aqui só tem o 4T. Fica pequeno, sabe? Aí não consegui encontrar nada. Olha, tem alguns vestidinhos aqui. Mas, como eu falei, não é o tamanho dela. A Sofia é o 5. Não tem. Só tem o 5T. E não tem, gente, ó. Aí vai ter roupa assim, ó. Cavada. E a Chanel falou que elas precisam de roupa agora pro frio, sabe? Não achei nada, gente. Nada. Eu não sei o que tá acontecendo. Olha só como tá desfalcado. Só tem isso aqui de roupa, ó. Ó só. E tá tudo misturado. Tamanho 4 seria assim, ó. Esse moletomzinho aqui da Nike. Mas eu queria uma roupinha mais arrumadinha, sabe? Um vestidinho. Alguma coisa assim que elas pudessem usar agora nesses dias de festa. Ou até mesmo um casaco, um sobretudo assim, sabe? Mais quentinho. Mas não tem, gente. Só tem isso aqui, ó. Ou isso aqui, ó. Não, gente. Não dá, né? Muito brilho pra criança, pobrezinha. Fora que esses negócios pinica tudo, a gente. E aí, não tem. Aqui também tem uns. Mas é o mesmo estilo, ó. De vestido assim. Muito cavado. Ou moletom, assim. Só o casaco. Ó, todo colorido, assim. Não gostei. Mas eu achei meia calça. Então, na dúvida, eu já peguei um parzinho. Assim, ó. Vem três. Dá pras três usarem. De meia calça. Tá vendo? Ih, eu tô esperando a Ana. Não sei onde que ela foi. Ah, tá lá na frente, ó. A Ana também tá revoltada. Falou que não achou nada, ó. Só pra E.T. Só pra E.T. rosa. Ana, ó aqui. Espia. A cara dela. Falou que não achou nada também. Achou as roupas feias. Nada que agrade ela. Vamos? Vamos embora. Foi só isso aí que a gente pegou, gente. Nada demais. E agora nós vamos lá no shopping, então. Vamos pagar isso aqui e vamos pro shopping. Gente, já estamos aqui. Eu e a Ana estamos no shopping. A gente foi numa loja. Ele ficou vendo roupa, dando risada. E, ó. Isso aqui tá parecendo um vestido que eu provei ontem. Só que é blusinhas, ó. Então, nós estamos aqui. Agora pra ver se a gente encontra relógio. Onde é que é o relógio, será, Ana? Ó, gente. Vou primeiro dar uma olhada aqui em tudo, né? Ver se eu acho alguma coisa que seja a cara dele. E aí depois eu mostro pra vocês se a gente encontrou e se a gente for decidir qual levar. Gente, nós desistimos porque tava quase 500 dólares o relógio. E a gente só tinha gostado daquele modelo. Os outros estavam muito mais caros. Então, a gente decidiu deixar pra depois, né? Depois a gente vê, né? Eu levo... Eu vou com ele em algum lugar. Ele escolhe o que ele quer. Miami é mais barato, sabe, gente? Aqui a gente tava numa loja multimarcas. Eu tava entertida ali. Porque você viu o menino tirando foto? Ele tava, acho que falando com a namorada dele. Ele tava tirando foto das lingerie ali. Ele tá todo envergonhado, assim, se escondendo pra tirar as fotos. E aí, lá em Miami é mais barato. Aí eu vou deixar... Hã? Vou deixar na bacana. Vai fazer o quê? Só pra ver. A Ana quer entrar aqui, ó. Só quero ver. Só quer ver? Então vai ver. Vamos ver o que ela quer ver. Quando será que é a semianual? Esses dias tava em promoção. Quando for a semianual, a gente pode vir comprar. Hum, olha esses daqui. Esse daqui é novo, ó. Cheiro de chocolate que tá aqui dentro, né? Tá, esse chão inteiro tá com cheiro bom hoje. Não sei por quê. Um cheirinho de chocolate. Mas é isso. A gente vai pra casa agora que nós vamos sair pra comer. Vai sair pra jantar. Faz tempo que a gente tá prometendo sair pra jantar com as meninas. Aí a gente vai aproveitar hoje e vai comer. Então vamos, filha, que já tá quase na hora. Bom, pessoal. Já estamos em casa. Na verdade, já é tarde. Eu acho que é umas nove e pouco já. Chegamos aí, fomos jantar. Passei aqui, peguei a Giovana e o Alex. Daí a gente foi jantar. Chegamos agora há pouco. Tomei um banho de banheira relaxante. E agora eu fiz aqui, ó. Um moranguinho pra mim. Ó. Um moranguinho com leite condensado. Porque eu tô de TPM, gente. Com muita cólica. Muita cólica. E muita dor nas costas, sabe? Aí eu fiquei aqui relaxando. O Alex tava até agora lá secando o cabelo da Gi. Que ela lavou o cabelo, mas tá muito tarde, né? Aí ela fica fazendo draminha, sabe? Fica fazendo... Ai, pai, seca meu cabelo. Fica fazendo doce. Aí ele tava lá secando o cabelo. Aí a Ana comprou. Vocês viram lá, né? Que a Ana comprou um roupão. Aí ela chegou em casa, colocou na lavagem rápida. Aí lavou, já secou. Aí tomou banho. Tava aí circulando pela casa. Por um lado e pro outro aí. Com o... Com o pijama dela. Ah, o roupão. Eu queria mostrar pra vocês o porquinho que ela fez. Coisa mais linda, gente. De porcelana. Ela não tinha me mostrado ainda, né? Ela trouxe hoje pra casa. Que ela fez pra Giovana de Natal. Tão lindo. Mas eu vou mostrar pra vocês amanhã. Que ela já tá deitada já pra dormir. Eu tô com o cabelo todo assim, ó. Porque eu passei minoxidil, ó. Passei na sobrancelha. Passei aqui no meu cabelo. Aí eu faço uma xuxa assim. Um coque. E fico com ele de hoje pra amanhã. Aí amanhã quando eu chegar em casa eu lavo. E amanhã nós temos quatro casas. Eu já tinha esquecido de uma. Graças a Deus que eu falei pro Alex. Só dá uma confirmada lá na agenda. E ele foi confirmar. E tem uma outra cliente amanhã que era pra fazer hoje. Mas ela tem uma cachorra. E a cachorra vai pra creche. E aí ela mudou o dia da cachorra. Antes a cachorra ia nas terças. E agora ela vai nas quartas. Então aí ela pediu pra gente limpar a casa amanhã. Ao invés de limpar hoje, né. E é isso, gente. Vou dar boa noite pra vocês. Qualquer coisa eu levo vocês um pouquinho amanhã. Junto comigo no trabalho. Porque eu não gravei mais nada. A gente não fez mais nada. A casa tá uma bagunça. Eu tenho um monte de coisa pra gravar aqui. Chegou umas coisas que eu comprei. Que eu comprei não. Chegou coisas que eu recebi. E aí eu preciso gravar os vídeos pra mostrar pra vocês. A gente recebeu bastante coisa de uma empresa americana. E aí a gente precisa montar tudo que a gente recebeu. Vários móveis legais aí. Vocês vão acompanhar aí nos próximos vídeos. Eu vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Amanhã a gente conversa mais. Estou aqui agora com a televisão ligada. E já vou assistir alguns vídeos aqui que eu tô em atraso pra assistir. E eu falo com vocês amanhã cedo. Só queria esclarecer que não encontramos o presente do Alex. E não encontramos os presentes pras filhas da Chanel. Não sei o que tá acontecendo. A gente também tá fazendo o... Como é que fala? O amigo secreto, né? E aí a Luísa vai amanhã mandar os nomes de cada um. Ela vai fazer vários... O nome de todo mundo. Vai colocar dentro... Vai enrolar. Vai colocar dentro de um saquinho. Vai embrulhar. Vai, assim, né? Mexer todo o saquinho. E aí vai distribuir os saquinhos. Cada um vai pegar um saquinho. O que tiver dentro do saquinho é o nome que a pessoa pegou. E daí a gente vai ter que comprar o presente pra poder fazer o amigo secreto, né? Aí eu vou ver se eu vou em outras lojas mais distante aqui da minha cidade. Vou ver se eu vou lá pra parte de Jacksonville. Que eu acho que lá deve ter mais opções, né? Porque aqui tá bem ruim de opção de roupa. Não sei o que tá acontecendo. Mas é isso, gente. Conversamos mais amanhã. Boa noite. Até daqui a pouquinho, né? Pra vocês. Pra mim vai ser uma longa noite. Vou dormir agora. Vou acordar só amanhã. Até, gente. Tchau, tchau.